E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir né rapaziada, bora que eu já tô fazendo hora demais. Eu não preciso fazer um clone, simples mano, simplesmente eu tô fazendo o meu nome, nesse ano mano eu não sei qual é que é, eu tô afim de matar fome, mas você pegou uma visão, agora eu quero que parceiro cê tome, bem lá no meio do sorifício, eu não sou zábia porque eu tô de longe que é mais fácil, de longe meu parceiro, sem ter mira é mais difícil. Não, sem ter mira é mais difícil, isso é verdade, você é um cuzão, você vai morrer no caldeirão, é sniper quer me matar, primeiro passo prende a respiração, sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar, se você é um sniper tem que prender a sua respiração, mas se é contra o barreto, respirar não vai voltar. Não tem problema eu prender a respiração, é o Raul, é o magrão, caramelo da alcateia, pega a visão parceira, usa a mente pra matar, se é a respiração eu faço a apneia, nessa aí, se cê não entende, tá de boa pai, porque abaixo de 10 eu vou fazendo o que eu posso, abaixo dos meus pés, só seus ossos, mano sobre nós, nada mais, cê só meus sócios. Vai morrer na reta, contra o barreto, a rima, cê não é arquiteta, você tá falando que você tá na alcateia, o barreto é o alfa da porra, você é o sombeta. Você é um otário, sabe por que rima por salário, na minha frente perdeu o horário, nessa porra, mano, eu sou um beta, você é um peixe no aquário. Pra mim você é idiota, não passa de um boroca, mano, eu sou o alfa da favela, se eu fosse um beta, mano, tava dando bota, e mesmo assim cê vem à volta, fica tranquilo, cê é bico, no final das contas eu chego junto e identifico, Vim pra te amassar, porque a rima é minha vida, fraco pra caralho, vai beta, tomando pica, eu não era Raul, fraco pra caralho, cadê seu conceito, cadê seu respeito, antes você era um sniper, agora eu sou o bico, bico do fuzil que tá tirando no seu peito. Máximo respeito, zona sul, isso é da hora, sei que você improvisa, só que o barreto ele não é Itacoa e não é Guarulhos, eu nem sei de onde eu moro, perto de pormenor da divisa. Se cê não sabe onde cê mora, tá perdido, então fica bem ciente que eu vim pra te avisar que cê não manja, não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico, se a ponta desse bico for laranja. Baga são demais, sem ter munição, você vacilão, achou que era bom na linha de frente morreu com o fuzil na mão. Esse isso engraja o ex, eu aluguei um triplex na mente do MC do amor. Mas eu sou um ódio, pode tudo aquilo que eu faço, nego, eu sou o contrário de você, eu sou um favor. Desde a época que tinha as mixagens dos beats, e que o barreto eu tava nos três. O beat é ligar já o X, aluguei um triplex E esqueci de todo o Xbox por duas buchas de 10 É, ah, eu desconectei o Kinect Demi-se que não se movimenta pra meu som de rap Olha o rap tio, filha, mulher Eu vou encaixando, você não é o bumbeto Eu vou explicar, eu te conheci no Yeah E hoje cê faz Eu entendi qual é a parada, mas tá osso Porque é o Murica quase me no chão e tem que ser Bem antes no pescoço, né? Eu entendi, lá em Graja é o X Mas isso é vida real, ou seja, desligo as PEC Cê tá me entendendo, pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo e observando Porque cê é Fortnite, saca, cada vez a safe tá fechando Eu posso copiar Vou matar o rival Inverte aqui no free, você é o rival Eu vou rimar e geral, vá rir Governo, minhas ideias, você não tá varrendo Tá ligado, eu passo de coração Não é esses MC que faz passar em compilação Em compilação, só que como assim nessa daí cê pagou de vacilão Sem maldade, só que mal foi retrocesso Você é tipo meu mestre, mas você tá triste pelo meu sucesso Só que cê não faz sucesso Tá ligado, que o caveira rima pra todo lado Nós amassando esses dois arrombados Eu vou gravar e vou postar nos compilados Só que ele só quer ver quando a gente sai campeão Se tu postar batendo, não tem visualização Não te falei? Desse lado que tá os reis Eu tô vendo Cê é do Rio de Janeiro Eita porra, a bala tá comendo Só que, mano Eu sou verdadeiro Eu tô mais ligeiro Mais ligeiro Mais verdadeiro Mais uma rima 45 segundos virou nacional Não entendi a rima desse boçal Calma, eu sou físico a um A rima é verdadeira Tipo o Felipe Red Confia Rafa Moreira Eu vou chegando Essa é a fundação De freestyle Cê sabe esse bagulho É minha missão Aí, eu vou além Ivan, para de gritar Tá tudo bem Aí, ó Eu vim do Rio de Janeiro A bala tá comendo, tudo bem Só que na batalha de MC A ponte lá, ele come também Ele falou Tá tudo bem Só que ninguém sabe Essa sua rima Cê já usa ou construa Só que tá ligado, mano Que eu tô diferenciado Você é MC Mas é tarde Só que calma Que você é aqui vacilão Manda o abante Cê fica no chão O meu parceiro Não é retardado Mesmo se fosse Só que inclusão Mas, tá meu Rima Com a alma Cê vai se fuder Como assim você fala Que ele é retardado Nós não temos retardado A rima mais do que você Eu vou fazendo rap Agora eu vou indo Não sei se todo esse povo Agora tá me ouvindo É de coração E é verdadeiro Esse freestyle internacional Que vaga o Brasil inteiro Mano 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 Ele é melhor que eu Todo mundo tá vendo Só que isso é questão de tempo É, é questão de tempo Sem maldade Isso já colabora Só que o tempo ainda não tá passando O tempo não chegou Então vai lá pra fora Por quê? Estudio ainda vai chegar Mas quando eu faço Pro sabe igual ele Eu vim te picotar Aham Não sei se você entende Essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Rau pau 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 Cê ouve e pensa que é um estúdio Você fez feio É com a minha própria dobra Que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco Você tá a oito Você é inferior em tudo O boca de zero oito Caralho 3, 2, 1 Boca de zero oito Você tá a oito Porque você é um MC Que só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o boca de zero Cê tá possuída Cadela Mas percebeu que o beat é de Detroit e não de Rio E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do caninho, a revolta do caninho Você é a revolta do caninho, não puxa a Viper porque não fez, você viu? Você é a revolta do caninho e eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos É uma incisão, ah, é uma incisão, calma que acabou sua vez O Breno faz mato, você não sei, sabe, nego, você fez gays Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Vou matar um mano que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando as minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada Da minha frente, inteligente, porque você é afobado Você não bate de frente, tô junto com os aliados De forma inteligente, hoje cê sai devolado Hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado Espera que tem mais tempo, eu contemplo Cuido do corpo porque ele é meu tempo, imagino Eu oprimo, mas eu não sou sublime Apenas ensino que esse moneque é aqui Eu bato essa cena, é um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo, eu mato É o Tai Lung e o palácio de Jade Jack O Brenos que já tá subindo, eu vi nada a ponto Onde? É o que cê pergunta, se esconde Cê falou até que eu tô preso Vossa guima que é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceira e privada, você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui, minha gima é atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias são todas coletivas Rotário, cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ou seu corpo barulho é crack, Dereck Eu vim fazer a gima que é foda É tanta multe, é tanta gelada que cê pensa É tanto multe Eu vou matar aqui, sabe que eu tô procedendo Eu faço esse verso hoje, cê tá se fudendo Até porque, meu parceiro, eu já vou improvisando Vídeo mais famoso da norte Esse otário apanhando Aí tá foda Parceiro, sabe que eu sou estorvo Cê não vai bater nem se eu morrer Renascer de novo Por isso mesmo, hoje aqui, faça o papel Esse maluco foi do ponto do Johnny E do nada ele foi para o ponto do Neo, olha só O que eu vou fazer daqui agora, cê sabe que cê tomava tapa Ele saiu do ponto do Neo, do nada ele parou No ponto do Java Mas você tá entendendo como é que eu faço Hoje eu mando a que eu for tofino Do ponto do Java, do ponto pro Neo E do ponto do Neo, foi pro ponto do Lino, caralho Demorou, chego pesado pra ser teu karma Venho rimando, falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou, mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez, vou te ganhar sua vida inteira Caralho, quer mais? Tô no teu ponto Não calma, não quero ver você Eu vi de novo, do ponto Fui pro outro, ponto e ponto Instrumental, e de ponto e bolso Parei na universão Caralho, cê conhece? Eu faço o fim pra bater nesse cara Que pensa que é MC Não irão, por isso eu faço a rima linda Pra parar no meu bolso Você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil, o maluco é capaz Quando eu mandou uma punch Eu mandei três e achei fácil Ele falou que eu não tinha punch lá Me acostuma Mas o homem eu mandei quatro Você ainda quer mais uma? Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Botar pra você que eu me superei Muito bom, meu, que cê se superou É isso mesmo Desde um momento o clã me respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje Te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então cê vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai girar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu Que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre Vai deixando like Se inscrevendo no canal Rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Bora Mano você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda Proxima geração E aí Guia 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 Pra você ser um bom dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade Mano você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade Mano na batalha Eu não ganho até tirar seu trono Você é a rainha do Tio Lala Só que na verdade Unicora de trono Vou caspar a rainha do Tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só comece com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo A comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky Azuísque É o clube Das Wings É a mão que nós Saíramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha Mano você tá ligado Que na minha frente É que você não veja Porque só que na verdade Unicora de bate-pique É um ninja Só que na verdade Mano a sua rima Que era ridícula Junta a Levinsky A Maria Que nunca une NICOLAS 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 3, 2, 1 NICOLAS Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Você pode dar essa coisa aqui Você pode dar uma barriga Tudo que Quando andar aqui você não aguenta a briga Ele é o Nicolas Aqui nesse papel Multiplica por 3 Porque eu não gosto o Shampooel! Oô, 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 oô! Vem, 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 vem. Uma assim, três, dois, três, dois, três, dois, três. Ela tá falando muito só que você tá ligado que nessa base agora, antes do menino, ela tá citando o Shampooel só pra ganhar uma batalha citando o teu filho! Oô, 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 oô! Só que nós ação de bando, você tá ligado E agora posso ter o fim pra ajudar você, a Maria e Samuel e para te desligar a mim. 3, 2, 1, RIMO! 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 4, 2, 1, RIMO! 3, 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 2, 1, RIMO! Que você sabe, vou esclarecer Sem maldade, cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP e Breno Segundo lugar, Barreto e Dopré Barreto e Dopré Eles não ganham do Man of the Crown É que cê sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo, não vou ter que esclare A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base Te brinca da Brasil, o JP lesionou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Vai nos cabelos Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente Se eles batem de fogo vai... Yo, yo Yo Yo, yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo que te ensinei, ele ensina tudo que sabe pra me sair do distorço, eu sou tão amigo que eu vou te ensinar até o que eu não posso, isso é amizade de verdade, eu não sei, mas eu sei que nós é da quebrada, eu entendo, sai da frente, eu não coro, eu não vai ver sua cara, sabe por que eu faço a levada, você tá ligada aqui, me levada, eu não te ensinei tudo que eu sei, por isso que não sabe de nada, pois sabe de nada que eu já tá sovaz, que o beat te bate, tipo o breakout da gringa, tipo o beat ou o sabaz, calma que a barra já acabou, você já sabe que é sem conflito, oh, cheio de cria, eu sou bom no flow, reclama com o DJ, mas não comigo. Batalha de sangue, tem o ataque e resposta, então procure sua morada, porque a minha tá nas costas, tá entendendo? Minha morada mano tá aqui, porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC, tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder, pois quando eu abra minha boca eu te procuro, você vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando, mano, a rima que é a verdadeira, você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira, é sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa, meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza, ele quer pagar que é o ator, ele quer seu personagem, só que aqui em cima você ultrapassou, mano, você errou a sua contagem, por isso mesmo eles querem pagar que é a tartaruga ninja, 4 mano que eu corto em 8 pedaços e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja, ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza, não tem problema, eu não me engano, tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença, por isso Big Mike é mais do que cê pensa, morre pelo que ama, odeia quem tá na frente, fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio, falou de pizza, rimas, hoje é rodízio, mas cês já vieram em pedaços, o que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz, tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais, a borda hoje otário vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais, pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz, esse cara disse que ninguém vive pra sempre, eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós, a rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre, depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema, cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pantora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama, sim, vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP De quarteto A soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aê, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele... Ah, vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Um, dois, dois, dois Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei Tu corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Ai, ei Bate palma É meu rapaz G1 Abora Comigo Bem Bate palma É meu rapaz Não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo Um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí Eu já previ Sem maldade Irmão Até esperei Um ataque Mas foi em vão Se achando que vai Mas não arrumou nada Cuzão Que não arrumou nada Cuzão Cê jogou a tampa no chão, mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto, com essa treta eu já tô pronto E pra você, magão, cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivos Eu sou diretor e foi contra a regra esse show não ser de improviso Por isso, que nós lembrando Filho, calma, nós mostra qual é o outro lado Arruma do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista, o seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena, a sua fala, cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus É isso, rapaziadinha Então se inscreva no canal, ativa o seu vídeo Deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho É isso, rapaziada Obrigado a todo mundo aí pelo apoio Tamo junto, é nóis Falou Tchau Tchau Tchau